Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês 5 dicas que nós usamos para economizar na viagem. Eu vou falar das dicas baseado na nossa viagem para Montreal, que foi a última viagem que nós fizemos aqui no Canadá. Mas essas dicas a gente já usava mesmo no Brasil, porque sempre optamos por fazer viagens mais baratas, gastar menos dinheiro e conseguir conhecer mais lugares. Mas nunca deixando, lógico, de aproveitar o que de bom o lugar tem para oferecer. Então, vamos lá para as 5 dicas. Primeira coisa, planeja a viagem com antecedência. Você já vê o feriado, o final de semana, as suas férias, já vai cotando, já vai ver qual que é as melhores opções de viagem para você. O tipo de hospedagem, se vale a pena ir de avião, de carro ou de transporte público, como que melhor se encaixa, como sai mais barato. No nosso caso, para Montreal, nós optamos de ir de carro, porque são 5 horas dirigindo aqui de Toronto até lá. E como lá teríamos o carro para ir nos lugares com mais facilidade, já que nós fomos no feriado de 3 dias. Então, teríamos que conhecer os lugares com mais agilidade. Também apreciamos muito dirigir, conversar durante a viagem e ver a estrada e esse tipo de coisa. A segunda dica é a hospedagem. Sempre procurar as melhores opções de hospedagem que tem na cidade. Hoje em dia, o Airbnb é muito famoso, ele está muito acessível. Nesse caso, nós escolhemos o Airbnb para ficar, mas há outras opções, há pousadas, há hotéis. E fica sempre de olho nas promoções. Mesmo sendo feriado, muitas vezes a gente pega uma promoção ou outra na internet de hotel. Usar sites para você ver quais são os hotéis mais baratos. E além de ver o site, visita o site do hotel, sempre olhe as recomendações. Porque a gente sempre está aberto a passar perrengue dos lugares que a gente aluga. Eu fiz algumas imagens do apartamento para vocês, eu vou deixar aqui agora. A gente está de saída aqui do Airbnb que a gente locou em Montreal. Eu vou mostrar rapidamente como que é. A gente está deixando um pouco bagunçado, mas não reparem a bagunça. Aqui é onde eu estou, é a cozinha e é um cômodo bem grande. É um cômodo bem grande. Fogão, geladeira. E aqui o apartamento é no primeiro andar, então é bem perto da rua, olha como fica. Aqui é a escada para subir para o andar de cima. Do lado da cozinha tem esse quarto, que é um quarto bem grande. Um espelho aqui de frente para a cama. Aqui nesse canto o banheiro e com box, que é um luxo para a gente, foi matar a saudade do Brasil. Aqui do lado tem a sala de jantar. E a sala de estar, uma TV bem grande. Aqui na frente tem uma praça. Aqui temos outro quarto, também bem grande, cama de casal, com armário. A gente gostou muito desse apartamento, a gente super recomendo e vamos deixar o link dele aqui embaixo para vocês procurarem se tiver interesse. Essa é a fachada do apartamento que a gente ficou. Esse último prédio, ali é uma avenida, tem um supermercado do outro lado. E aqui é um bar com vários prédinhos assim, de três andares. São vários quarteirões do mesmo jeito. Nós criamos um quarto só perto da cidade e eu comecei a procurar em fevereiro, sendo que o feriado seria no final de março. Quando você deixa para ver muito em cima da hora, com toda certeza, os melhores lugares e os mais baratos, eles vão ser alugados mais rapidamente. Os apartamentos no centro de Montreal estavam por volta de 70 dólares a diária e eu queria alguma coisa mais barata. Então eu comecei a procurar aos arredores, assim, do centro de Montreal e acabei encontrando esse apartamento, que era um apartamento inteiro. O valor dele total deu 120 dólares os três dias, já com a taxa de limpeza e com as taxas. Achei que foi um valor super bom. Apesar do apartamento ficar 20 minutos do centro de Montreal, do centro turístico, como estávamos de carro, isso não era um problema. A terceira dica é sobre refeição. Alugando o Airbnb, você já consegue economizar um dinheiro aí com uma refeição ou duas. No nosso caso, nós tomávamos o café da manhã no Airbnb. A Rost deixou o café da manhã para a gente aqui na geladeira, muito simpático. E também a gente fazia a janta no Airbnb. A gente comprou queijos, pães, a gente pegou aquelas refeições congeladas e fizemos uma refeição no Airbnb, o que facilita aí na economia da viagem. Outra dica para economizar no passeio é sempre trazer seus lanchinhos para o meio do dia, para você não ficar comendo na rua o tempo todo. O que a gente sempre faz. Mesmo porque a gente tem criança e sempre precisa ter um lanchinho para o meio do dia. Então a gente sempre leva um salgadinho, um iogurte, um pão com alguma coisa, suco. A gente sempre tem uma marmitinha com algum lanchinho para o meio do dia. Porque às vezes você se empolga muito em um passeio, quando você veja é meio dia, quer continuar ali aquele passeio para depois procurar algum lugar para comer. Para otimizar esses momentos também, a gente sempre tem um lanchinho. Então a gente sempre para e come. E aqui no Canadá isso é muito comum. Piquenique na praça, piquenique perto de casa. As pessoas sempre estão fazendo seus lanchos. Muitos piqueniques aqui são realmente refeições. As pessoas levam o arroz, levam as carnes, levam salada, doces e fazem a refeição lá no parque. Então um lanchinho economiza tempo, economiza dinheiro e ajuda no bom humor das pessoas durante a viagem. Mas com certeza nós não deixamos de comer fora e não deixamos de aproveitar para conhecer um pouco da culinária local. Vou deixar linkado o vídeo aqui das comidas que nós experimentamos. Mas assim a gente conseguia fazer uma refeição na rua e outras duas mais em conta. O que acaba dando um balanço melhor aí nas contas da viagem. Uma outra coisa que o Claudio vai falar agora no vídeo para vocês é sobre o estacionamento. Se você vai no lugar e o lugar tem o estacionamento pago, tenta dar uma volta no quarteirão porque sempre tem uma ruazinha ao redor que você pode parar. E aqui é muito seguro você parar o carro na rua. Você não fica com aquele receio de na hora que você voltar vai estar estourado no vidro e tal. É muito tranquilo. Você precisa tomar cuidado só de não parar perto do hidrante, porque a multa é pesada. E não parar em estacionamento proibido, lugar que é proibido. Aqui a gente reparou que você para próximo de prédios, tem lá um adesivo que os moradores dos prédios colam no carro, tem um número. E aí muitas vezes é proibido parar na frente do prédio, a não ser que você tenha esse adesivo. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas vale mais a pena você parar ao redor, você vem caminhando, vai até o lugar caminhando e não paga o estacionamento, economiza uma grana. Muitas vezes também utilizar transporte público pra você conhecer um lugar ao outro é uma boa opção. Nesse caso nós não optamos, fomos de carro em todos os lugares, o que ficou muito mais rápido. Em Montreal nós não tivemos dificuldade pra parar o carro na rua. A maioria dos lugares tinha, tipo zona azul, né, de São Paulo, você tem que pagar pra estacionar ali no parquímetro, mas não fica caro, é 2, 3 dólares, né, por 2, 3 horas, então vale super a pena. A quinta dica é a chave da nossa viagem, a chave do pão doísmo da nossa viagem. Normalmente antes de viajar eu verifico os pontos turísticos que tem na cidade, as coisas que as pessoas recomendam fazer. Sempre leio algum blog ou assisto algum canal de alguém que já viajou falando dos lugares, das dicas dos lugares. E aí eu seleciono o que vale a pena pagar para ir e o que vale a pena só olhar de longe ou muitas vezes nem ir. E foi isso que a gente fez nessa viagem. Nós selecionamos os pontos turísticos, alguns que pra nós valia a pena pagar, nós pagamos, e outros não. Então, economizamos tempo e dinheiro com essa pesquisa antecipada e com essa seleção do que realmente interessa pra gente ou não. Porque nem todo ponto turístico é interessante pra todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que essas dicas ajudem vocês a viajar mais e fazer mais coisas legais. E independente do quanto você gaste na viagem, gaste muito ou gaste pouco, viaje pra longe ou viaje pra perto, sempre viaje, aproveite a viagem, aproveite a vida pra conhecer lugares novos, pra conhecer pessoas, comidas, pra ver histórias novas e fazer as suas próprias histórias. E esse vídeo fica por aqui, acabou, prometo. Não tem mais vídeo sobre o Montreal. Vou deixar tudo descrito lá no nosso blog, que está iniciando. Estamos tentando colocar todas essas dicas, né, deixar um registro delas mais simplificado, com links, com preços. Até o próximo vídeo, até a próxima viagem. Um beijo pra vocês, tchau!